O que é? Quer falar alguma coisa pra mim? Mas que caca que tá isso aqui? Você que é maluco! Faz meu trabalho durante um dia. Não é tão difícil isso aqui. Você é aça frita, faz desfote, faz panqueca, seu careca, filho da mãe! Uma hora depois. Você quer me achar que é maluco? Eu fui eu! Não enche o chaco com esse negócio de não é tão difícil! Você perdeu o juízo! Botou o que nos ovos? Um presuntinho, queijo cheddar, um salzinho e um toque de manjericão. E uma gotinha de molho de pimenta. Gosto esquisito. Você quer outra coisa? Eu vou comer uma linguiça. Tudo bem. O que foi? Tá meio seca. Ô, Charlie, eu tô me sentindo péssimo assim, sem trabalho e... Não é legal você ficar por aqui criticando o meu jeito de fazer as coisas. Se fizesse as coisas direito, não criticaria. Olha só aqui o barraco. Ela devia ter vergonha disso. Você já não brigou com aquela policial? Comigo foi diferente. Tá vendo o fogo? Tá cheirando fumaça? Tá vendo o cachorro fazendo xixi? Sabia que é você que tem que levar uma multa? Você que parou em fila dupla. Me dá esse fogo. O que é isso? Dê isso comigo. Tá pensando o quê? Eu é que vou te multar. Nós vamos economizar. Um só. Eu economizo. Por que sozinha? Eu não consigo, não. Amor, não diga isso. Eu me sinto sozinha. Não, não diga isso. Nós vamos economizar. Eu prometo. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Eu prometo pra você. Eu fico com tremedeira de noite. De hoje, com tremedeira. Amiga, eu te contei que vou me casar. Mas que beleza. Eu já te mostrei meu sofá novo. É todo de cor. Viu? É disso que eu tô falando. Eu tento ser legal. E é assim que me agradece. É, eu tento não ser grosseira e hostil. Mas se eu não sou, ninguém faz nada aqui. Mas tudo bem. Ah, tudo bem. Eu acho que eu tenho que arrumar isso aqui também. Ah, não, não, não. Não tem problema, não, senhor. Eu vou arrumar. Eu não tenho nada pra fazer mesmo. Não, menina. Eu tô empolgada. Que penteado você vai fazer? Bom, deixa eu te contar a minha extravaganza folicular. Dá só uma olhada nos penteados da Vanessa. Meu Deus! Eu já consigo me imaginar desfilão. Minha mãe se imaginava com a Torre Eiffel. Com o helicóptero. E a bofetada negra. O jantar tá cheirando. O que que é isso? Dois peitos. Desde quando se interessa por armas? Desde que achei esse sutiã na sua gaveta! Oxele. O quê? Eu não sei nada sobre esse sutiã. Eu nunca vi esse sutiã na minha vida. E o que ele tava fazendo na sua gaveta? Eu não faço ideia. O seu par de meia teve um encontro ontem com uma perua? Talvez eu seja doida. Eu preciso ser mais como você. Sacou? Ousada. Vivendo no limite. Sei lá. Louca, sexy, legal. Descolada, na moda. Quer saber? Pro inferno, coeta de mamãezinha, moça. Vamos sair por aí e pichar uma parede. Vamos comprar uma faca e trocar por uma arma. Vamos vender nosso sangue. Eu sugiro que comprem produtos Ivone. Vamos. Venham. Venham, eu mostro. Venham aqui. Eu quero mostrar. Essa parte é uma beleza. Contra tudo que eu espero. Lista, olhe óbvio. Sim. Aí, esse é meu dinheiro? Este é seu dinheiro. Este é meu dinheiro. Está na frente da luz. Pites. Tá, eu entendo que você está querendo me proteger, mas eu estou tentando me divertir. Caraca, maluco, você é uma mulher casada. Não tem nada que ficar procurando se divertir. Pites, eu não me importo com o que você diz. Idade é um estado de espírito. A culpa não é minha se você se sentir velha. Sabe por que você ficou doida, sua velha? Sabe de uma coisa? Vai para a sua boate. Vai lá. Tchau. Tchau. Aí tá. Tchau. Meu querido, você é tão corajoso. Ah, meu amor, obrigada por me trazer para jantar e enfrentar os ladrões. Ah, meu querido, eu te amo demais. Tchau.